E aí, criançada, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem em casa, se cuidando, estudando bastante. Porque hoje a gente vai fazer uma atividade bem diferente, utilizando cabos de vassoura e aquela nossa famosa bolinha de mel. Vocês ouviram falar num esporte chamado hockey no gelo? Então, é um esporte que é praticado, geralmente, nas áreas mais frias, onde tem bastante gelo. Eu vou deixar um videozinho aqui embaixo, explicando a origem e como funciona esse esporte. E, como a gente não tem gelo e a gente está dentro de casa, a gente vai fazer o hockey dentro de casa. Utilizando cabos de vassoura, nossa bolinha de mel e um golzinho, que pode ser uma parra, pode ser, por exemplo, dois chinelos, um de cada lado. E como é que o jogo funciona? O jogo, ele é composto em equipe e as pessoas conduzem a bolinha com um taco e tentam fazer gol. Então, você pode deixar o seu gol de um lado, chamar o papai, a mamãe, o irmão e deixar o golzinho dele no outro lado. E como futebol, um time contra o outro, vocês terão que desviar só utilizando o cabo de vassoura. Não, pode ir lá e pegar a bolinha com a mão. Também não pode estar com o cabo de vassoura e querer testar a bolinha. Não, é utilizando o cabo de vassoura, é uma coordenação diferente. A gente vai conduzir a bolinha utilizando o instrumento, um taco, que no caso aqui é a nossa vassoura. Então, essa é a brincadeira. Vocês vão estar lá, pode dar uma treinada primeiro. Tentar só acertar o alvo ali. É bem legal essa brincadeira. Ah, por favor, mas essa brincadeira parece golfe. Bom, eu lembro um pouco alguns aspectos do golfe, mas essa brincadeira é ok. É ok. E aí vocês podem treinar. Ó, porque vocês vão estar conduzindo e tem, ó, o professor errou. E vão ter que fazer o gol. Só que não é assim fácil, porque vocês terão um adversário, uma pessoa para brincar junto com vocês. Que pode ser a papai, a mamãe, o irmão. Pode chamar quem tiver com vocês dentro de casa para brincar. Porque o importante dessa brincadeira, além de trabalhar com o nosso corpo, com o nosso movimento, e brincar com outra pessoa, é a gente aprender brincando, né, pessoal? Que forma melhor do que aprender um esporte diferente e exercitando o nosso corpo ao mesmo tempo. Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, só perguntar para mim aqui embaixo. Valeu, pessoal. Boa aula! Boa aula!